Criminosos atiram em carro de família no litoral paulista e criança se salva graças a cadeirinha. O tiro entrou por trás, saiu aqui na frente onde dá pra ver o orifício. Ex-jogador do Grêmio é furtado e polícia divulga imagens de suspeita. Homem confessa que forjou o crime envolvendo a ex-namorada no Rio Grande do Sul. Por que fiz isso? Tudo por amor, só amor. Motorista de caminhão perde o controle da direção e invade casa em São Paulo. Cavalo é flagrado usando tornozeleira eletrônica em Ponta Grossa. Condenado no Mensalão, ex-diretor do Banco do Brasil é solto em Brasília. Estado Islâmico assume autoria de atentado que matou 40 pessoas em Cabu, no Afeganistão. Queixas contra pancadões em São Paulo crescem mais de 80% neste fim de ano. Risco de febre amarela fecha mais 10 parques na capital paulista. Metade dos brasileiros vai passar o Réveillon de roupa nova. Se eu vou passar o ano novo na minha casa, eu posso gastar um pouco mais com roupa. Está no ar o SBT Brasil com Joseval Peixoto e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Uma menina de 6 anos foi baleada durante uma tentativa de assalto na Baixada Santista. A cadeirinha onde a criança estava sentada amorteceu a bala e evitou o pior. Por pouco, hein, Joseval? A família mora em São Paulo e entrou numa favela por engano, usando o GPS. E o motorista em fuga atropelou dois soldados do exército no Rio de Janeiro. O carro, que era roubado, furou dois bloqueios e só parou ao ser atingido por disparos. Um dos bandidos que estavam no veículo morreu. Um homem foi preso no Rio Grande do Sul depois de forjar um crime envolvendo a ex-namorada. Ele disse que só queria ter a oportunidade de provar o amor por ela. Em Natal, bandidos invadiram uma delegacia e fizeram arrastão em uma loja no nono dia de paralisação da polícia militar. O governo do Rio Grande do Norte ainda não definiu como será o esquema de segurança para o Réveillon. E agora um giro de notícias pelo país. As queixas contra os pancadões cresceram mais de 80% em São Paulo só neste feriado de Natal. A polícia militar diz que a única saída é ocupar o local antes que a festa aconteça. Muita chuva em quase todo o país na última sexta-feira do ano. No Norte, grandes volumes previstos para Amazonas, Acre e parte do Pará. Chove em praticamente todas as capitais do centro-oeste e sudeste, principalmente no Rio de Janeiro. No nordeste, Piauí e Maranhão terão temporais, mas no restante da região, céu limpo. São áreas de baixa pressão no interior do país que atraem a umidade da Amazônia e espalham a chuva pela metade sul do Brasil. Ventos fortes no litoral norte gaúcho e chuva no oeste do Rio Grande do Sul e divisa com Paraná. Dia seco e nublado entre Curitiba e Florianópolis. Em Porto Alegre, as pancadas isoladas não vão aliviar o calor de 34 graus. A capital paulista terá máxima de 29 e uma chuva que continua até o fim de semana. E olha, muita gente antecipou a saída para o feriadão de Réveillon. E nesse momento, quem sobrevoa a região de São Paulo é a repórter Kalina Sabino. Kalina, como é que está a rodovia Régis Bittencourt? O que liga São Paulo até o sul do país? Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que acompanham. Obrigada, Kalina. Um levantamento divulgado pelo Departamento Nacional de Trânsito mostra que 8 em cada 10 chamados de recall para airbags de carro não são atendidos. É o equipamento que amortece o impacto em casos de batidas. Também pode causar graves lesões ao motorista se disparar sozinho. 25 parques estão interditados em São Paulo por causa da febre amarela. Dez deles foram fechados hoje depois de confirmada a morte de 10 macacos em Itapceriga da Serra. E a vacinação foi ampliada para a zona oeste da capital paulista. Um relatório da Controladoria Geral da União apontou o risco de desvio de recursos destinados a instituições de tratamento e combate ao câncer. Por problemas na prestação de contas, o governo não sabe se o dinheiro foi aplicado corretamente. E veja a seguir. Presidente do Supremo Tribunal Federal suspende parte do decreto de Temer sobre indulto de Natal. Ex-jogador do Grêmio é furtado e polícia divulga imagens de suspeita. Você vai ver já, já. A presidente do Supremo Tribunal Federal suspendeu parte do decreto do presidente Michel Temer que abrandou os critérios para concessão do indulto de Natal. O pedido foi feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, que considerou o decreto inconstitucional. O ministro da Justiça se pronunciou agora à noite sobre a decisão do Supremo. Vamos ao vivo até Brasília falar com o repórter Rudá Moreira. Boa noite, Rudá. O que que disse o ministro Torquato Jardim? Boa noite, Raquel. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Pois é, depois de dizer que não... Obrigada, Rudá. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, condenado no Mensalão, foi solto hoje em Brasília. O Estado Islâmico assumiu a autoria do triplo atentado que abalou hoje Cabu, a capital do Afeganistão. 40 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas. Pelo menos 68 civis morreram no Iêmen em bombardeios realizados pela Coalizão Liberdade pela Arábia Saudita. O Senado da Argentina aprovou a reforma tributária. O governo do país diz que a medida vai gerar empregos, mas a oposição alega que os mais pobres é que vão acabar pagando a conta. Companheira Patrícia Vasconcelos. Em instantes, preço da gasolina vai subir de novo. Metade dos brasileiros vai passar o Réveillon de Roupa Nova, segundo pesquisa do SPC Brasil. A gente volta já já. O ex-jogador do Grêmio, Maxi Rodrigues, teve 400 mil reais furtados em Porto Alegre. Ele estava na cidade para receber dinheiro de uma dívida com o clube. Hoje, a polícia divulgou imagens da suspeita. A Petrobras vai reajustar os preços da gasolina e do diesel nas refinarias. O aumento que entra em vigor a partir de amanhã será de 1,1% para o diesel e de 1,7% para a gasolina. De acordo com o IBGE, entre janeiro e novembro, a gasolina já acumulava alta na bomba de 7,89%. Além do combustível, quem também teve grande impacto nas contas do brasileiro este ano foi o gás de cozinha. E pode vir mais aumento em 2018. O IGPM, índice geral de preços do mercado, usado para reajustar contratos de aluguel, teve alta de 0,89% em dezembro. Já no acumulado deste ano, o resultado é negativo, é de deflação, com queda de 0,52%. É o primeiro resultado anual negativo desde 2009. O brasileiro vai gastar mais no Réveillon deste ano que do ano passado. E metade vai usar roupa nova. Os homens pretendem desembolsar mais do que as mulheres. Bem, o SBT Brasil termina aqui. Boa noite. Eu aproveito a ocasião para me despedir do meu companheiro de bancada. Me despeço com o coração partido, José Val, mas também cheio de orgulho. Orgulho por ter dividido esses quase sete anos de bancada no SBT Brasil com você. Por tudo que eu aprendi com você, meu amigo, meu companheiro. Te deixo agora a palavra. Foi bonito, né? Foi muito bonito. Obrigada por tudo. Pois é, enfim, o ano velho se vai. 2018 já está batendo a nossa porta. Será um ano de eleição. Nossa missão de jornalista será redobrada para esclarecer nossos espectadores, porque haverá falsas notícias, as chamadas fake news, que aos borbotões surgirão na internet. Caberá, então, ao jornalista filtrar os fatos. Que a notícia não é do repórter, nem do dono do jornal ou da televisão. A notícia pertence ao povo. E é o povo que tem direito de ser informado. E informado corretamente. Será um ano difícil, mas não tenham medo do amanhã. O Brasil está de pé. O que ruiu foi a república, com a monstruosa corrupção que maculou os alicerces da pátria. O Estado apodreceu, mas a nação está viva. Raquel, eu serei um espectador do SBT Brasil, sempre, onde estive por mais de seis anos ao seu lado, ao lado de Carlos Nascimento, de Annalise Nicolau, Karim Bravo, e essa companheira extraordinária que a vida colocou no meu caminho, que é Raquel Cherazade. Em nome deles, deles todos, eu deixo um abraço afetuoso a todos os companheiros, jornalistas, produtores, repórteres, cinegrafistas, a Dau, nossa comandante, o Rony, nosso comandante também no campo da televisão, pessoal da maquiagem, todos. E aos nossos telespectadores, arautos de uma nação que se prepara para reconstruir a república. A profunda gratidão pela atenção dispensada. O slogan do SBT é Família, Diversão e Informação. Boa noite, família brasileira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.